Tá calor, né? E muita gente tem problema de pele justamente nessa época de verão, de primavera. E quais os tratamentos pra esses probleminhas? Ela tá aqui, ó, a querida e linda dermatologista Elina Ribeiro, lá de Taubaté. Só que antes da gente continuar o bate-papo, esse toque é impedível, né, Luquinha? Com certeza, Sol, porque com o Team Chip Top, é assim, por apenas 15 reais você aproveita. Quantos gigas? 8 gigas, gente, de internet por duas semanas, isso mesmo. São 2 gigas de internet da oferta pra usar como você quiser e 6 gigas de bônus pra usar da meia-noite às 6 da manhã. Além de ligações também ilimitadas pra todo o Brasil. WhatsApp pra falar com quem quiser, com o Team Chip Top também você aproveita. Gente, 8 gigas por apenas 16 reais, 15 reais, perdão, e ficar sempre conectado. E ainda pode concorrer a 5 carros, a carros, motos e prêmios incríveis no aplicativo Team Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar e pronto, já tá concorrendo. Se você ainda não é Team, tá esperando o que então pra mudar? Compre o seu Team Chip Top no ponto mais próximo aí de venda de você e com certeza aproveite essa oportunidade, Sol. É muita vantagem, né, Luquinha? Muito legal. Bom, a gente recebeu uma perguntinha de um querido, tá aí no ponto, Igor? Vamos colocar. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde a todos. Estou falando nisso. Eu queria saber o porquê algumas pessoas têm alergia ao suor. Beijos a todos. Aquele abraço. E aí, doutora Elina? Então, normalmente o suor, ele irrita a pele. Mesmo que você transpire um pouquinho só, por exemplo, axila. É o lugar que tem mais irritação. Quando você começa a transpirar no corpo inteiro, a coceira vai no corpo inteiro mesmo. É um prurido corporal. Então, a dica que eu dou é um banhozinho frio. Para você tirar o suor do corpo, é uma tendência genética. A pessoa pode ser mais atópica do que outra. Então, está um banho frio. Sabonete neutro. Sem sabonete. Sem sabonete, sem nada. Só para tirar o suor do corpo. Entendeu? E dois, três banhinhos não vai alterar em nada a pele. Vai melhorar bem esse estado de miliária, que a gente chama, né? Que é da brotueja, entre aspas. Até vou puxar aqui o assunto para ver se é o mesmo, tá? Só que mandou uma perguntinha aqui, o Demetrius, com essa fotinho. Ele é aqui de São José dos Campos e diz que tem essas bolinhas sempre que começa o calor. Mas diz que está muito acentuado dessa vez. Aí ele fala que é no ombro, braço, peito e costas. É isso mesmo, doutora? É mais ou menos igual também. Quando entope as glândulas sudoríferas, aí começa a dar algumas pápulas maiores, né? Às vezes dão aquelas bem planas, como essas aí que estão parecendo planas e um pouquinho elevadas, né? E avermelhadas também. E é brotueja, igual a da criança. Ah, brotueja. Mãe que gosta de colocar a roupa mais de criança, né? Aí dá essas bolinhas. E nada de receitinha de automedicação, receitinha caseira, sem pegar a orientação dos médicos, né? Doutora, a gente está falando de saúde, vamos falar da saúde da boca também, né? Vamos sim, gente. Vamos mudar esse sorriso. Há mais de 19 anos aqui na região, a Ortovip tem uma equipe completa para cuidar de você, seja qual for o seu problema. E tem gente muito feliz com a Ortovip. Meu nome é Fabiola Cristina, eu tenho 27 anos e eu conheci a clínica através do programa da Band, falando nisso. O meu sorriso ficou lindo, maravilhoso. Era o que eu sonhava e se realizou, desde estética até para a saúde. A voltar a comer normal, comer o que eu tinha vontade, a mastigar. Antes eu sofria muito e agora sou outra pessoa. Muito obrigada. A gente vai aproveitar, Luquinha, que tem muita gente querendo saber do que era o meu sorriso de volta, 15ª etapa, se já escolheram ou não escolheram. Então a gente acionou agora, damos uma oligadinha, paramos o serviço dele agora, né, doutor Sorriso? Deu uma paradinha aí, só para a gente saber, doutor, estou levando bronca aqui. Já escolheram, não escolheram. O senhor falou que ia fazer exames naquelas pessoas que foram selecionadas, os exames foram feitos? Boa tarde, só. Oi. Todos que estamos assistindo nisso, estamos em uma fada, já fizemos a avaliação pública em todos os pacientes. Alguns já pedimos tomografia, exames de sangue. Inclusive, hoje nós estamos com uma paciente aqui, que é a Márcia. Vamos ver o que pode estar acontecendo, né? Eu chamo ela para fazer uma alteraçãozinha, um probleminha lá com relação ao exame de sangue dela. E eu chamo ela para a gente poder conversar com ela aqui ao vivo, já que ela... Aproveitar. Ela está aí do seu lado, a Márcia? Ela está aí? Ela está aqui. O que mais que falou? Deixa eu ver. Pode ser. A Márcia de São José. Oi, Márcia. Oi, tudo bom? Tudo bom. Mostra a Márcia para a gente, Douglas. Baixa um pouco a câmera. Isso. Oi, pode tirar a máscara que você... Tudo bem, Márcia? Como é que você está, minha linda? E aí, você fez o exame de sangue, mas que tipo de problema foi, doutor? O que foi? Então, ela deu uma alteraçãozinha, Sol, e a gente vai ver o que a gente pode fazer para poder ajudá-la, né, Márcia? Sim. E ela está aqui hoje para a gente conversar sobre essa situação, o Sol. Márcia, você fez a inscrição pela primeira vez? Você já tinha feito a inscrição? Como é que é? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Está muito esperançosa? Demais. É. Doutor Sorriso, agora conta uma coisa para mim. Esse probleminha, se deu algum probleminha no sangue da Márcia, impede da Márcia, de repente, continuar participando? Dessa, desse concurso? Não, não. Esse probleminha está tranquilo, né? Ela vai poder continuar participando, sim, Sol. Tá bem? E o probleminha dela aqui, qual seria o problema dela? Você quer contar para ela, Solange? Por favor? Vamos lá, Márcia? Vamos lá, Luquinha? Vamos lá. Eu estou curioso para saber que problema é esse, gente. Eu já ouvi seu exame de sangue, Márcia. É, eu já não sei. É. E você foi a escolhida para faturar o implante completo da 15ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, minha linda. Você ganhou! Você ganhou! Está feliz? Você não sabia que era isso de verdade? Não, eu pensei e falei, nossa, o doutor vai falar que não deu certo, né? Mas é prazer, eu estava esperando, eu vim com isso, eu falei, vou estar ciente que não vai dar certo. Ah, parabéns, minha linda. É merecimento, que Deus te abençoe. E agora, doutor, enxuga as lágrimas, põe o sorriso no rosto dessa mulher, porque agora ela vai começar uma mudança de vida, né? Exatamente, Sol. Ela já está aqui, hoje nós já vamos iniciar os procedimentos clínicos preparatórios para a cirurgia. A cirurgia está prevista para ser feita no dia 2 de novembro, Sol. E vamos manter vocês bem informados, acompanhando passo a passo a reabilitação do sorriso da Márcia. Ok, doutor Sorriso, obrigada mais uma vez. Márcia, desculpa aí a gente pegar você de jeito, mas a gente precisava fazer isso com você, mulher. E vamos acompanhar passo a passo a sua mudança, viu? Que delícia. Beijo no seu coração, tchau, doutor. Beijo com Deus. Tchau, boa tarde, Sol. Que delícia. Ai, demais, é só, a gente se emociona junto e a gente quer conhecer logo a Márcia pessoalmente também com esse sorriso lindo que vai ficar, né? Deixa eu passar a bola para o Israel, que a gente está tudo emocionado aqui, Israel. Fala para a gente das estradas, tranquilo, muito movimento? Vamos lá, Lucas, rapidamente, o motorista faz uma boa viagem pela rodovia dos Tamoios, sem nenhum problema, tem as obras no trecho de serra, mas tirando isso, flui bem o trânsito, sem nenhum ponto de lentidão. Na Dutra tem um probleminha em São José dos Campos, quilômetro 144, ali próximo ao bairro Vista Verde, sentido São Paulo, mas tirando isso, o motorista faz boa viagem neste momento, Lucas. Ali sempre tem um embrulho, na verdade, né, Israel? Volte e meia, a gente comenta aqui. Obrigado, boa tarde para você. E olha, o homem que foi flagrado por câmeras espancando a namorada com socos, isso foi numa rua de Ilhéus, em Toro da Bahia, se entregou para a polícia. Ele vai passar por exames de lesão corporal e depois será encaminhado a um presídio. Carlos Samuel Freitas Costa Filho se apresentou ao lado de dois advogados e a gente segue de perto esse caso, né, Sol? E, infelizmente, morreu um voluntário brasileiro testado com a vacina de Oxford. Mais informações no próximo bloco, 2h23, a gente já volta. Tchau, tchau.